E aí galerinha do canal, beleza? Voltamos com mais um vídeo e hoje nós estamos com o Dilopisauro, é isso mesmo, Dilopisauro. Vamos lá, e hoje eu estou com o meu parceiro, ok cara, o meu parceiro aqui, ele é muito forte galera, ele é muito forte meu parceiro, olha ele aqui, olha ele mais uma vez aí, ele é forte, olha como o meu parceiro é fortão cara, tá vendo? Então vamos lá parceiro, vamos mais uma vez a caça aos predadores, isso mesmo velho, e aqui já está cheio cara de predadores velho, é isso mesmo, vem cá meu parceiro, cadê você? Aê, 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 a aí vai lá para você lá para você lá lá para ele fazer acaba foi eu tô aqui 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 vamos lá pode ser um foi daqui um pedaço daqui tá isso mesmo parceiro vou pegar se daqui para vocês lá você o meu parceiro acabei com ele é isso aí vamos ver o que é isso aqui vamos ver o que é isso aqui não é nada não é nada não vamos lá parceiro vamos lá vamos lá parceiro vamos sair daqui desses matos aqui vamos lá ali tem um esperador ali parceiro ali parceiro cadê você cadê você parceiro cadê você cadê você eu vou pegar sabendo o parceiro ele me derrotou o parceiro ele me derrotou nós vamos voltar de novo parceiro nós vamos acabar com ele é isso mesmo parceiro nós acabar com eles passeio vamos voltar parceiro mais uma vez com o novo parceiro vamos lá parceiro vamos lá vamos voltar para acabar com o espaço é isso mesmo acabar com ele nós somos mais forte do que ele meu parceiro vamos lá então vamos voltar lá parceiro vamos lá vamos tomar uma água aqui vamos tomar água mais uma água é isso aí o parceiro meu parceiro está aqui comigo vamos sair daqui para os predadores é isso mesmo vamos lá parceiro vamos procurar esses predadores aqui aqui parceiro aqui tem quatro aqui um dos predadores aqui parceiro não apareceu para nós acabar com ele tá bom então eu vou ficar aqui olhando aqui você não vê mais eu vou ficar na frase que eu faço agora eu acho que você tava com ele falou um parceiro que eu passei um passeio voltou uma batalla aqui agora vamos lá vai lá para você acabar com ele cadê cadê vamos ver aqui ali naquele rio ali tá cheio de predadores mas não vou lá no rio agora não vou acabar primeiro esse daqui é isso mesmo meu parceiro tá aqui do meu lado meu parceiro é isso aí vamos lá para você daqui vai lá para você aí eu vou pegar esse daqui mas vamos iniciar parceiro mais uma vez aqui nós vamos acabar com esse parceiro mas não vai deixar eles aí não é o parceiro que eu não passei a fazer o outro naquele rio ali para você tomar água não tomava aquele rio ali tá cheio de predadores ali parceiro vamos lá está tudo ali na frente ali vamos tomar água aqui primeiro é isso aí vamos tomar água agora não vai fazer o que fazer o que dá o fora daqui aqui cara vamos dar o fora daqui vamos dar o fora daqui cara para esses predadores que ele pode ele pode beber água aqui também queria atacar a gente ali tem um ali parceiro ali tem um ali sozinho parceiro eu vou botar você para ela acabar com ele parceiro eu vou botar você aí parceiro cadê ele cadê ele vai lá para você vai lá para você vai lá para você vai lá vai lá isso aí tá aqui vai lá acaba com ele vou só ela aqui para você falar acaba com ele acaba com ele para você isso aí vai lá vai lá acaba com ele eu tô olhando olhando você aqui para que ele sair aí eu vou acabar com ele parceiro agora vamos sair daqui parceiro é isso aí parceiro vai lá vai lá derrota ele parceiro você consegue você consegue derrota ele passeio aí passeio regaça ele aí regaça ele aí é isso aí parceiro você conseguiu fazer você conseguiu fazer isso aí vamos sair daqui parceiro vamos ali vamos ali parceiro esse rio aqui é grande velho esse rio aqui velho é grandão parceiro aí parceiro tá vendo aí parceiro vamos dar o fora desse rio parceiro vai tá cheio de predadores vamos dar o fora parceiro vamos sair daqui tem mais predadores aqui parceiro vem cá parceiro me ajudar para acabar com eles vem cá parceiro vem cá vem cá parceiro acaba com ele é isso mesmo parceiro você derrota ele você consegue fazer isso aí parceirão eu só tô olhando aqui parceiro deixa eu dar uma olhada para o meu parceiro voltou o parceiro voltou cadê meu parceiro aí meu parceiro vamos lá então vamos lá vamos sair daqui parceiro olha o tanto de predadores já mortos que a gente derrotou esse parceiro aqui tá cheio de predadores mortos parceiro vamos dar o fora daqui vamos dar o fora daqui ali tem um monte de predadores parceiro tem um monte aqui parceiro cadê você meu parceiro tá aqui comigo né tá lá parceiro lá parceiro acaba com ele lá não 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 eu vou lhe ajudar para você eu vou lhe ajudar vou pegar isso daqui ó eu vou pegar esse aqui parceiro é bem ele é bem ele deixa ele vir para fazer eu vou acabar com ele como aqui eu peguei 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 você vai me ajudar uma só que eu já derrotei ele cara é isso aí parceiro E aí parceiro aqui parceiro O que aconteceu? Eu trago isso aqui, parceiro, olha lá, olha lá, parceiro. Vamos lá, vamos lá, parceiro, vamos lá. Olha lá, parceiro, vai lá, parceiro, acaba aqui, olha lá. E cara, como você chegou aqui agora O meu parceiro foi lá acabar com ele Eu vou ajudar o meu parceiro Eu vou ajudar o meu parceiro Não tá parceiro, não tá parceiro, não vai ajudar Tama aqui, tama aqui, tama aqui Tama aqui, tama aqui Aê garoto Conseguiu, roubou dois parceiros Dois parceiros Vamos sair daqui, cara Começou a chegar aqui agora, galera É isso mesmo Vou tomar o meu parceiro aqui Nós estamos acabando com os predadores Isso mesmo, meu parceiro Meu parceiro, meu parceiro, meu parceirão aí O meu parceiro está aqui, é isso aí Vamos dar o fora daqui, parceiro Vamos dar o fora daqui, cadê? Vamos tomar logo uma água aqui nesse rio É isso mesmo, ela está aqui perto do Esse é um predador ali Vem cá, meu parceiro, vem cá, meu parceiro Acaba com ele agora, parceiro Acaba com ele, vou ficar levando aqui, parceiro Acaba com ele, garoto Vou ler o dar, vou ler o dar Vamos acabar com ele, toma aqui, toma aqui Aê Vamos tomar a carnezinha aqui agora Que nós estamos com o fundo, parceiro, meu parceiro Aê Nós estamos com a barriga agora Vamos dar o fora daqui Vamos tomar água aqui, parceiro Vamos sair daqui, vai sair daqui Desse lugar, tá? Já que tá feito o predador Aê, vamos tomar água aqui, tomar água Tomar água aí, tomar água Vem cá, parceiro, vem cá, parceiro Aê, parceiro, tem um predador aí Vamos acabar com ele, parceiro Vem cá, parceiro Vem cá, parceiro Nós conseguimos, parceiro Nós conseguimos, vamos acabar com ele Aê, parceiro Nós conseguimos Vamos dar o fora daqui, parceiro Vamos dar o fora daqui Então, galerinha Se vocês estão gostando do vídeo aí Vamos deixar o seu like Vamos se inscrever no canal Para vocês assistirem mais vídeos, galerinha É isso mesmo Cadê meu parceiro? Cadê meu parceiro? Vem cá, parceiro É isso aí, parceiro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Cadê meu parceiro? Vem cá, meu parceiro Vem cá, você Cadê você, parceiro? Cadê você? Vem lá, parceiro Vem lá, parceiro Acaba com ele Acaba com ele, parceiro É isso aí Cadê meu parceiro? Tá acabando com ele lá, cara Meu parceiro é atado, velho Eu vou dar o meu parceiro Eu vou dar o meu parceiro Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Aê, parceiro Nós conseguimos Vamos dar o fora daqui Agora, parceiro É isso aí, cara Tá cheio de predadores aqui, velho Mas aqui já tem um bando Moço também, cara Eu e meu parceiro Nós conseguimos derrotar esse, cara Olha aí, ó Vamos dar o fora daqui Vamos lá Mas ali tem mais, cara Tem mais predadores, velho Vamos lá, vamos lá, parceiro Vamos lá Ele está dentro do rio, velho Os predadores, cara Eze senhor Eu bebi água, velho Ele está bebendo água, cara Olha aí, ó Vamos tomar agua Se tá também vendo o parceiro Vamos lá, tomar água aqui Toma água aí, parceiro Vamos tomar água aqui Aê, Revelation Toma água Vamos acabar com ele Perd Shimoni Ele está vindo pra cá Aê, vem pra cá Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma aqui Toma, toma Toma, toma Ei, Larolas Aí, parceiro Ai, parceiro Vamos entrarоль aqui Vamos acabar isso, parceiro Vamos acabar com ele Aê, vamos sair Vamos sair da fora daqui, parceiro Vamos sair fora daqui Vamos sair fora Vamos sair fora, passeio daqui, vamos sair Aí, passeio Então, galerinha, é isso mesmo Se você estiver gostando do vídeo, vamos se inscrever no canal Para você assistir mais vídeos Até o próximo vídeo, galera